No último capítulo de Nanatos Natasai, nós vimos que tanto Xandrei quanto Kuzaki não tem pontos fracos. Mas, será que até mesmo os demônios mais fortes não tem fragilidades? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar tudo pra vocês sobre as previsões do capítulo 291 e também sobre os comentários do capítulo 290. Então, bora lá! O que que é isso? Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Nanatos Natasai. A primeira coisa que eu irei falar pra vocês é como que, na minha opinião, o Will do Chão é um personagem insuportável. Eu já vi vários personagens ali chatos, mais insuportáveis, dá pra contar no dedo e o Will do Chão, ele acaba entrando nesta minha lista. Vocês viram que como esse amor pelo Will do Chão é tão grande que eu acabei tomando uma punição do YouTube que já foi retirada pelo simples fato de ter xingado o personagem. Isso meio que acaba influenciando um pouco ainda mais essa raiva que eu tenho do personagem. Mas a gente acaba observando que ele ter apanhado no capítulo 290 como se fosse um saco de pancada realmente não teve preço nenhum que pagasse por isso. E uma coisa que está chamando a minha atenção nessa saga é o fato de como a Mary está sendo utilizada. Estou gostando pra caramba da maneira como a personagem está sendo colocada de um jeito muito interessante, observando que a personagem, ela é muito forte de uma maneira estratégica e da forma de suporte. E no final do capítulo a gente observa que a Mary pode tentar criar pontos fracos para oponentes inacreditáveis como o Chandler e o Kuzaki. Mas para oponentes que não tem brechas, como será que ela vai fazer isso? A minha hipótese é que tanto Meliodas quanto Zeldas são os pontos fracos de Chandler e Kuzaki e que provavelmente a Mary vai acabar utilizando isso. A questão também é que no último capítulo a gente viu que os poderes de cura da Mary não estavam sendo suficientes para curar o Gil Thunder. Mas no final do capítulo a gente acaba observando que o Will do Shell vai parar perto deles. Dá pra você ter uma noção que no próximo capítulo a gente já vai ver o Will do Shell curando o Gil porque mediante alguns flashbacks a gente já consegue ver ali a partir do capítulo 273 que o Gil vai acabar sendo curado. Isso acaba meio que tirando o medo de alguns personagens acabarem morrendo menos o Chandler. Uma das estratégias que a gente provavelmente vai ver no próximo capítulo é o fato da Mary tentar fazer com que a Sunshine volte a agir no corpo do Scanner. Um dos comentários interessantes que teve no último vídeo ali do capítulo 290 foi que a Rita, o tesouro sagrado do Scanner, pode acumular ali o Sunshine. Ou seja, ele pode acumular energia do Sol. Mas será que era por isso que a Mary pediu para o Scanner correr de volta até seu tesouro sagrado? Ficou meio estranha essa tradução aí. Eu vou estar falando um pouco mais pra frente sobre essas traduções. Mas supostamente seria essa a ideia da Mary fazer o Scanner correr de volta até seu tesouro sagrado para ele recuperar a sua forma quando ele está utilizando a Sunshine? Mary com certeza deve ter um plano para fazer com que os pontos fracos tanto do Chandler quanto do Kuzaki apareçam. E o título do próximo capítulo pode dar algo para Mary que pode gerar uma polêmica. Mas que pelo título faz muito sentido. Vimos no último capítulo que a Mary estava utilizando os mesmos poderes do Chandler. Mas será que a Maga é capaz também de utilizar o Full Counter? Sei que essa é uma possibilidade já que o próprio Mael acabou utilizando quando estava na sua forma de Star Rosa. E será que a Maga que acabou recebendo poderes do Rei Demônio também consegue utilizar? O que vocês acham? Seria interessante para a história? Deixem aí nos comentários para a gente debater um pouco mais. E para mais vídeo de Nanato no Tazai, deixa seu like nesse vídeo e também compartilha com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo. Vamos agora para os comentários do vídeo do capítulo 290. E se você quer participar por aqui é simples. Basta você comentar tanto no vídeo de reação dos capítulos quanto também nos vídeos de análise dos capítulos que eu vou estar trazendo 5 ou 6 comentários para estar debatendo aqui. Então basta você comentar no vídeo de reação e também no vídeo de análise para que o seu comentário possa aparecer aqui. Vamos lá, o Rafael R.A. diz o seguinte. Talvez as memórias voltem no próximo capítulo. Já está na hora. Olha, eu leio o mangá faz muito, mas muito tempo. E se tem uma coisa que o Nakaba não vai fazer é entregar essas voltas das memórias do Mael neste exato momento. O que dá para observar é que daqui algumas semanas tanto na semana do Natal quanto também na semana do Ano Novo nós teremos um riato aí de duas semanas sem mangás. Tanto Boku no Hero, One Piece, todas essas histórias nós não teremos ali os mangás envolvidos. E eu acredito nisso que uma semana antes do Natal o Nakaba vai acabar soltando as memórias. Pelas minhas contas, essas memórias vão acabar voltando ou no capítulo 294 ou no capítulo 295. Por quê? Porque com essas duas semanas de riato vai fazer com que a compra e a procura do mangá do Nanatsu no Tazai seja algo muito grande. Porque sempre começa assim. A saga, ela cresce e aí ela estabiliza e aí tem que acontecer alguma coisa para fazer com que essa saga acaba crescendo. A gente viu esse crescimento da saga ali com o Scanner liberando o Devon que foi um bafafá, a galera discutindo, comentando para todo lado e agora a gente vai ver esse bafafá novamente com as voltas da memória do Mael que eu acho que pode acontecer ou no capítulo 294 ou no capítulo 295. O Aldair Jr. traz a seguinte análise sobre o nome do capítulo 291. No próximo capítulo acredito que o Scanner e Merlin irão trocar golpes. Irão usar as mesmas técnicas. Lembrando que a Merlin e o Scanner tem muitos ataques iguais como cancelamento absoluto e outros. E pelo título do próximo capítulo se encaixa perfeitamente. Olho por olho, dente por dente. Acho que a Merlin vai conseguir surpreender bem o Scanner com algumas técnicas que ela pode utilizar. Acho que até mesmo, como disse no começo desse vídeo, a Merlin pode estar utilizando o Full Counter. Pode estar falando besteira, mas como ela recebeu poderes do Rei Demônio não tem nada que impeça que isso aconteça. Já o Lucas faz uma observação muito interessante do último capítulo. Tinha esquecido que o Machado Rita armazenava o poder do Sunshine. Assim, Scanner pode voltar para a batalha. Olhando para a tradução tanto do Manga Livre quanto também da Comic Space, essa parte acabou ficando um pouquinho estranha. Acabou não dando um pouco a entender daquilo que a Merlin disse para o Scanner. Falou para ele correr para debaixo do Machado. Eu acho que não foi bem essa conotação que ela quis dizer. Acabou ficando um pouco estranho. Então, eu acredito que realmente seja isso. Dá para ele pedir para o Scanner voltar até o seu Tesouro Sagrado, o seu Machado Rita, para que ele conseguisse voltar à sua forma utilizando o Sunshine. Isso seria interessante porque ali no capítulo 273, a gente já viu o Scanner junto ali do seu Tesouro Sagrado utilizando ali a forma do Sunshine. Ou seja, a forma que o Sunshine dá para ele quando ele está utilizando a sua graça. E para mais vídeos de anime e mangá, não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda semana. O Saulo Costa diz o seguinte. O que deu para entender neste capítulo é que apesar da força absurda do Scanner e do Cusack, essa ainda não é a força total deles. Os caras estão lutando de forma normal, entre aspas, só com a resistência e velocidade do corpo deles. Os caras são mais apelões que o Scanner. Praticamente, tanto o Shander quanto o Cusack estavam deixando o Zéu deslutar, sem pensar nas consequências que esse golpe do seu pupilo poderia causar a eles. Isso já demonstra como esses caras são realmente monstros quando estão no campo de batalha. Mas o fato da Mery ter falado que há poucos relatos, tanto do Chandler quanto também do Cusack, de que eles participaram ali da Guerra Sagrada, isso me chamou um pouco a atenção e eu acho que a sua teoria pode ter um pouco de sentido. Vou dar uma grande pesquisada e eu vou estar trazendo aqui no canal para a gente poder estar debatendo e discutindo um pouco mais dessa teoria que envolve tudo isso que você falou nos comentários. Se você está curioso, fique atento porque a gente vai lançar um vídeo bem interessante essa teoria, Saulo. Realmente, parabéns pela sua criatividade e que realmente faz muito sentido. E o Tim Scanner faz o seguinte comentário. Mano, esses bichos são casca grossa. Deram 201K para o Ryu só para ele servir de saco de pancada. KKKK. Mas acho que quando ele voltar ao corpo original, ele vai ter uns 280K a 290K. Aí, esses demônios não terão chance. E já está na hora das memórias do Mael voltarem. Bom, como a Merlin disse lá no começo da batalha, quem vai vencer essa luta é quem estiver mais preparado. E até agora, é isso que eu estou vendo. Estou vendo uma Merlin quase inabalável. Ela foi a que menos tomou dano até agora e suas estratégias estão com quase 80% de eficiência. Os poderes mágios não têm sido eficientes nesta batalha, visto que o Ryu tem 201K e está apanhando que nem um saco de pancada. Merlin, por enquanto, está com a luta na palma da sua mão. Basta agora a gente saber o que ela irá fazer. E somente no próximo capítulo, capítulo 291, que sai entre segunda ou terça-feira da semana que vem, nós iremos saber quais são os pontos fracos tanto do Xander quanto também do Kuzaki trazidos pela Merlin. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários quais são as suas expectativas para o capítulo 291. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja Canex Closofal. E é claro que nós temos modelos de Nanatsu no Tazai. Gente, é um modelo mais incrível que o outro. Tá duvidando? Você tá duvidando? Gente, olha só esse modelo inacreditável. Aqui, desse lado, nós temos a Diane, o King, a Merlin e o Meliodas. E desse lado aqui, dessa caneca incrível, nós temos o Ban, o Gauter e o Mito, o Scanner. Cara, olha só, todos os nomes, né? E a gente também tem o pecado, né? Que cada um é, né? Tanto a Diane, aí tem a... a gente volta aqui, temos o Ban, aí volta... Temos o King e assim por diante, os sete pecados capitais, né? A gente tem todos os pecados capitais nesse modelo inacreditável. Faz mais um close aqui pra você ver. E essa caneca pode ser sua, porque semana que vem nós começamos a nossa Black Week. Marquem na sua agenda, a partir de segunda-feira, quase todas as canecas da nossa loja Caneca Filosofal estarão com quase 20% de desconto. Eu disse 20% de desconto! Esse é o seu momento pra você comprar a sua caneca. Não vai ter outro momento. Esse vai ser o momento pra você comprar as suas canecas com o preço mais barato. Reclama aí pro pai, fala aí o preço do camarada aí pra sua avó, pede dinheiro emprestado, mas esse é o momento pra você comprar a sua caneca. Vai na nossa loja, compra uma caneca, e assim você ajuda o Geek Brasil a permanecer no ar. Me siga lá no Twitter pra você ficar curtindo de todas as informações envolvendo o mundo de anime e mangá, e também a gente acabar discutindo sobre algumas coisas envolvendo as séries e filmes. Então vai lá, LP Geek Brasil e me segue. Baixe o app do Geek Brasil também pra você ficar por dentro de todas as informações envolvendo a cultura pop. São os maiores sites nerds e geeks em um só lugar, na palma da sua mão. Então vai na Play Store, baixe o app do Geek Brasil, que eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone. Isso é tudo, pessoal! Valeu!